Um projeto de lei em análise na Câmara dos Deputados visa proibir o aumento dos prêmios de seguros de vida para pessoas com mais de 60 anos que mantiveram vínculo com a seguradora por mais de uma década. Esse projeto surge em resposta aos aumentos significativos nos custos dos seguros para idosos, que podem chegar a multiplicar o valor da parcela original por 5 ou até 10 vezes. Embora busque proteger os idosos, o projeto gera preocupações quanto à seleção adversa do risco e ao impacto na oferta de seguros de vida no Brasil. Por outro lado, representa uma medida necessária para garantir a dignidade financeira dos idosos e incentivar práticas de mercado mais justas e inovadoras. Aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o projeto de lei complementar PLC 29-17, que define o novo marco do mercado de seguros, destaca as atribuições, responsabilidades e direitos dos corretores de seguros. O texto estabelece que o corretor pode representar o proponente na formação do contrato, mas ressalta a importância da escolha da seguradora e do corretor pelo estipulante. Além disso, determina que o corretor é responsável pela entrega dos documentos ao destinatário e estabelece prazos para isso. A prescrição das remunerações dos corretores, agentes ou representantes de seguro e estipulantes será em um ano após a ciência do fato gerador. Para entender as demais atribuições que competem à atuação dos corretores, leia a matéria completa no portal CQCS. Uma mudança aprovada por uma comissão de juristas determina que cooperativas e outras empresas de proteção veicular sigam as mesmas regras da Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, como as seguradoras. Essa mudança, vinculada ao anteprojeto de reformulação do Código Civil, visa garantir que tais empresas cumpram requisitos como a Constituição de Reservas Financeiras para lidar com indenizações. O advogado Fred Almeida destaca que essa atualização é necessária devido à defasagem do Código. Ele aponta que se a exigência entrar em vigor, pode haver encarecimento do produto e endurecimento na seleção de riscos. Almeida ressalta a importância de balancear a regulamentação para garantir que consumidores não fiquem desassistidos, sugerindo que as normas sejam adaptadas para esse nicho específico. Confira essas e outras notícias nos links na descrição do vídeo. Inscreva-se e clique no sininho para continuar acompanhando as notícias e novidades do mercado de seguros. CQCS Destaque. Aqui você confere as notícias mais vistas da semana.